Não tem como negar que a águia careca, também conhecida como águia americana, é um animal incrível e imponente. Por isso ela é usada como símbolo dos Estados Unidos, estampando diversos brasões e bandeiras. A águia careca é um animal tão bem representado que é possível que se falar para qualquer uma pessoa, pense numa águia, vai ser pensado nela. Provavelmente até um brasileiro imaginaria ela, o que é uma pena já que a águia mais incrível que existe no mundo é uma águia brasileira. Apresento para vocês a arpia. O habitat da arpia não se restringe somente ao Brasil. Ela é encontrada em diversos países da região, principalmente na região amazônica. Mas como não existe a guia careca somente nos Estados Unidos, eu vou tomar a liberdade de chamar a arpia de águia brasileira. Acho que todos irão concordar que a beleza da arpia é inegável, e provavelmente é muito mais bonita que a guia careca. Mas como a beleza é relativa, eu vou deixar de lado esse fator. Na mitologia grega, a arpia era uma criatura meio mulher, meio ave de rapina. A nossa águia ser chamada de arpia é muito mais legal do que ser chamada de careca. A arpia também é chamada de gavião real, o que combina muito bem com esse penacho que ela leva na cabeça, que parece mais uma coroa. Quanto ao tamanho, a arpia também é muito maior. O seu tamanho pode chegar a 1,5m de comprimento, muito maior do que a parente dela do norte, que chega no máximo a 90cm de comprimento. A nossa águia também pesa muito mais do que a águia americana. A nossa pode chegar a 12kg, a dele somente 6. A arpia tem garras de 7cm de comprimento, muito maior que as garras da águia careca. É maior até mesmo que garras de ursos. Essas são as garras da águia americana e essas são as garras da águia brasileira. Se você abrir os braços, a ponta dos dedos de uma mão até a ponta dos dedos da outra mão mede a envergadura. E a sua envergadura é menor do que de uma arpia. Da ponta de uma asa à outra, a arpia mede 2,5m, enquanto a águia americana mede 2,20m. Mas o mais importante desses 2,5m de envergadura da arpia é que ela é usada para caçar no meio de florestas fechadas, enquanto a águia careca caça em ambiente aberto. Falando em caçada, enquanto a águia americana costuma caçar peixes, a arpia costuma caçar bugios, coatis e preguiças. Uma águia que caça macacos é muito mais legal do que uma que pega peixes, né? Tem até relatos indígenas que falam de arpias capturando crianças. O que deve ser só uma lenda, mas é uma lenda bem legal. A arpia foi usada como inspiração para a Fênix, dos filmes do Harry Potter. Essa informação é tão legal que acho que merece um joinha. Dá uma curtida que não custa nada e ajuda bastante o canal. Muito interessante essa nossa águia gigante, né? Mais interessante mesmo são os animais dessa lista aqui. E lá tá cheio de animais brasileiros. Entra lá, dá uma olhada. Agora eu fico por aqui e na próxima segunda eu volto com um vídeo novo. Falou! E aí E aí E aí